Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Oi galera, hoje eu tô aqui pra mostrar meus materiais de 2017 A primeira coisa é essa força do emoço que eu gosto, gosto muito E quando eu falo que eu gosto a coisa é porque eu gosto, gosto muito Não é gostar de gostar, assim Aí aqui tem esse esforço E aqui tem esse negócio aqui A próxima coisa, o primeiro cartelinho que eu vou usar Tem esse cachorro aqui, que eu não sei o nome Que é muito fofinho E isso daqui só é o sato, tá? Não é comparto, sim, sim Aí aqui tem esse escorretivo aqui Tem um negócio aqui, tá bom E depois que é o sato, porque as folhas tá tudo nova Olha o tamanho disso daqui O cartelinho te receba Aqui é o que fiz mesmo Isso é o cartelinho das cores, aquele toto horroroso Aí eu peguei a capa do meu cartelinho do ano passado Falei, tá pra ver até aqui, ó Que eu pintei, ficou Marca todo o texto de laranja A minha cora que me amanteu e eu falo mesmo Isso é o sato e eu uso mesmo Porque eu tô nem aí, ó O tomando que tá aqui Eu não vou abrir tudo, senão vai cair O corretivo que tanto ano eu uso E a tesoura que eu não lembro antes que eu aceito Meu peca post-it que eu fiz, ó Aqui, ó O próximo, que é o cartelinho de reserva também Que é com esse espicinho aqui Que é super meca profil Quando eu falo que é fofinho É porque é fofinho Estampendo com o sato, mas não parece Tem os atestidos E as folhas Ah, e se vocês estão se perguntando Por que eu tô assistindo o vídeo É por causa que foi emitido Tá marinha na TV E quem que sai no canal dela A volta tá aqui, ó Se inscreva no canal dela, tá? Não tem Minha canetinha Que eu que comprei Que meu tio Não foi meu pai, minha mãe, não Foi eu Eu, eu mesmo Meu lápis, ó Que é um banco assim Meu lápis de escor Que é da escola mesmo Que é pra pôr os lápis de escor E a canetinha Que foi dez reais Se vale a pena Porque tipo, vem dez E é tipo que cada uma fosse um real Ó Esse lápis aqui Que foi dois reais Que vem quatro, ó Vem um de tabuada Esse tá aqui Que eu não sei Eu tô macaco E papapá Ó Minhas réguas Essa eu encontrei na minha sala de aula E essa tá aqui Vem meu irmão teu Ó, eu vi isso aqui Eu não concluí E eu que comprei também na manhã de um real, ó Tem quatro, que é daqueles pequenininhos As canetas lá Ó As canetas Meu marcador de texto florescente A minha assenta, ó Que minha mãe me deu ano passado Mas eu testei pra usar esse ano Ó Meu apontador Ó Ele é mó pequeno Eu vou acabar subindo Sumindo isso daqui Minha caneta que é félia mesmo E eu vou usar ela porque ela é boa Ó Nem tava abrindo Cora Minhas réguas Hã? Minhas réguas de leite Pra que que eu pôr réguas de leite? Eu falo Pra vocês Os tapais bonitos Que não vai ser qualquer leite dolorosa, né? Tem que ser qualquer leite Ó Tem a média Ó A grande A média E a pequena Que eu não sei onde que foi barato Aqui, ó A pequena Então, ó Tem as três Se eu copiei Antes que eu copiei foi quatro reais As três juntas Esse negócio aqui Que eu vou usar pra alguma coisa Que eu não sei pra quê Ó Ó Ó E a última coisa Que é esse negócio Que minha vim vai me ter, ó Que é pra pôr líquido Só que como eu não uso muito líquido assim Aí eu puse essa folha Tipo Pô, só pra vender, cara É só retirar Não precisa rascar pro caetano Foi isso Se você gostou do vídeo Deixa o seu like aí Em baixo E se inscreva Não esquece de ativar o sininho E não esquece de ver meu próximo Meu Último vídeo Que vai aparecer agora Agora Tchau 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 Tchau